Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi vamos dar uma olhadinha aqui nesse informativo dessa sala que tá sendo pronta essa sala VIP de longe Chapicó irá inaugurar em julho de 2023 bonita que só hoje tem muitas salas VIP sendo criada no Brasil e fora do Brasil a quantidade de cartão Black de cartão que agora é superior ao Black né que agora tem uns cartões ainda mais avançado que o Black e a quantidade de cartões assim agora é muito grande né que eu como eles abriram mais para o público que não era de alta renda aí agora tem mais pessoas que acessam sala VIP né então por esse fato eles estão abrindo um monte de sala VIP em tudo que é aeroporto que eu só vejo informações sobre isso na internet e as salas são muito bonitas muito chique o global longe Network opera salas VIP em diversas cidades do mundo afora sempre com o padrão de excelência em julho de 2023 teremos uma nova sala VIP de Londres Chapecó no aeroporto de Chapecó em Santa Catarina olha isso em Santa Catarina aeroporto administrado por Sociacan é o dia exato da abertura não está confirmado mas a inauguração será em junho alta temporada né no Brasil por causa das férias escolares essa será a primeira sala VIP nesse aeroporto nesse daí deixa eu ver qual o nome de novo do local que é Chapecó mais o local Santa Catarina a quantidade de sala VIP que estão abrindo no aeroporto é interessantíssimo a sala vai ter o padrão é de qualidade GLN com business center espaços em que diz clube área de refeições áreas de descanso banheiros com ducha o Chapecó além do buffet terá opções a la carte olha que chique como já existe nos outros londes da marca e será trocado mensalmente a partir de bebidas alcoólicas será bem completa incluindo vinhos whisky's drinks e muito mais poxa que legal né eu não sei se é legal quando a pessoa bebe para viajar né eu mesmo eu me sentiria mal passaria mal porque o avião dá umas turbulências etc e bebendo viajando deve a pessoa deve se sentir um pouco mal formas de acesso para ter acesso à sala VIP você deve deverá se associar com o priório de paz isso aqui a pessoa se associa gratuitamente né já tendo um cartão um cartão Black ou Visa Infinity ou mas é caro ou pagar dependendo do seu plano se as a associados long key gratuito ou pagos dependendo do seu banco né compra um passe de acesso avulso no balcão também pode comprar o passe de acesso avulso quem quer né quem quer ir para sala VIP sem ter o cartão bem interessante é muito muito bacana eu sei que já os cartões em si os cartões Mastercard Black e os visas eles já eles já dão acesso a algumas salas VIP é um bocado né que a Mastercard tem um bocado e a Visa Infinito também tem um bocado e um bocado de parceria então isso isso é bem interessante é uma tendência enorme de fazer essas salas VIP elas são é ambiente muito bonito muito gostoso muito chique eu viajei acho que aos oito a nove anos e francamente eu nem cheguei a ver a sala VIP porque quando eu estive lá no aeroporto o de Recife não é tão grande mas no de Guarulhos é muito grande muito grande mesmo eu não conheci um tecinho do que tinha lá é muito grande também por não conhecer eu poderia até me perder né eu não conhecer pessoalmente a sala VIP e também eu nem tinha um cartão que pudesse acessar mas se um dia eu viajar de novo eu quero ver de perto eu vou procurar para ver assim como é é isso aí gente eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar essa compra e ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás Flashlight sistema operacional Android 4G Moderninha X também deixa o link do Mercado Pago Ponte Smart com câmera na frente câmera atrás Flashlight sistema operacional Android 4G lembrando que as máquinas do PagSeguro ainda estão em promoção 12 de 24 90 aproveita e deixa o link do Mercado Pago e peço a você se inscreva no canal embaixo do vídeo tinha uma palavra de inscrever dá um joãozinho é veja os comerciais quando você vê o comercial ajuda o canal um grande abraço e quando comprar máquinas ajuda o canal